A EGE, um dos principais grupos de tecnologia avançada na área da defesa, assinaram uma parceria estratégica com a Marinha do Brasil para o desenvolvimento de mísseis antinavios de longo alcance de última geração. O acordo foi assinado na presença da ministra de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes e oficiais da Marinha. O acordo fará com que a EGE se torne uma parceria importante no desenvolvimento de mísseis antinavio de longo alcance, além de fornecer soluções avançadas, como a tecnologia anti-interferência, que é desenvolvida pela empresa lá nos Emirados Árabes. A Marinha do Brasil também irá utilizar seus navios para apoiar nos testes dos novos mísseis.